Música Amor! Quem me incomoda? Uai, quem? Seu gatão, tô apertado, quero usar o banheiro, faz tempo que você tá aí Ai, amor, agora é minha vez, né? Tá ocupada, tô fazendo o número 2, tô muito ocupada Para com isso Amor! Gente, como assim? A gente nem pode fazer o número 2 em paz? Ah, amigas, deixa eu contar um truque meu pra vocês Olha aqui, aquela hora que a gente deu aquele diluimento, amiga, aquela dor de barriga, amiga, que a coisa tá pronta Eu não acredito Aí, amiga, você sabe o que acontece? A gente tem a amiga calcinha, não é verdade? Olha lá, ó, 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 estou no Instagram, aí depois eu vou lá pro Coisas de Filó, né, amiga? Vou no Zap, porque às vezes o assunto tá tão interessante, né? Que aí você tá lá no Zap, deu aquela dor de barriga, aquele snor, sabe quando vai dando aquele snor, aquele snor, brilhando tudo Tu não pode parar, né? Só que não é higiênico, né, amiga? Amiga, vamos combinar? Tu tá lá mexendo no Rosnel, né? Tá mexendo lá no crush Aí, o que que acontece? Não é bom tu ficar, né, com a mão na hora que tu for limpar, tu ergue assim Pega o papel higiênico, ergue, limpa lá, joga, né? Se a pia for do lado, tu já faz uma higienização Mas assim, cê sabe, gente, antigamente, né, os rapazes pegavam a Playboy, ficavam horas folheando no banheiro, né? Entendeu que cê tá de roupão, né? É, enfim, tô de roupão, gente, quando eu vou fazer o número 2, eu ouro de roupão aqui na minha casa Aí, antigamente, o povo ficava com o jornal Hoje, gente, com a modernidade, com o mundo digital, com a era online, a gente fica aqui, ó, passeando aqui, ó Aí, eu vejo tudo que eu quero, né? Tô no meu Instagram, não é verdade? Aí, eu falo com a amiga, a amiga fala, credo, mas que silêncio é isso? Eu falo, amiga, tô fazendo aquele esforço, principalmente a gente mulher que é muito ressecada Que vive tendo que tomar as receitinhas de coisas de filó, não é verdade? Pra dar aquela soltada na barriga Aí, amiga, amiga, a gente tá aqui no momento relax Botando papo em dia, vendo tudo as fofocas do Instagram, de tudo Amigo, marido, bate Não tem G Magazine, senhora Não, G Magazine, não Amor Amor, G Magazine Imagina, eu? Oh, my God, nunca Sou mulher direita Sai, não, G Magazine, não Mas, aqui o Instagram me interessa muito Que eu amo moda Amo ver a filózinha É Aí, amiga, esse é um truco Tu pega a calcinha, visse, enrola assim Bota aqui e bota o papo em dia Tem que gravar áudio No mensagem de voz, no WhatsApp Aperta e fala e solta Não precisa ficar digitando Amiga, é falta de higiene, né? Fica mexendo lá no rosineiro, né? Na rosquinha E aqui não dá, né, amiga? Então, bote aqui Fala com o seu crush Faz até um ao vivo aqui com ele Com o seu amado Com o seu amor Mas, assim, isso é muito higiênico Viu, amiga? Depois tu pega o papel higiênico Limpa lá suas partes íntimas, né? Já lava a mãozinha, né? E aí o seu celular estará intacto De bactérias, fungos Porque vocês sabem que bactéria até mata, né, gente? Mas, enfim Meu marido me ama tanto Que até o número dois Ele quer ficar aqui dentro comigo Ah, se eu não deixar aquele like aí Então não se inscreveu nesse canal maravilhoso Que tem revolucionado a vida de milhões de pessoas Correzinha, ativa o sininho Ah, e não se esqueça Que eu estarei aqui amanhã bem cedinho Se inscreva, corre, ó Enrola a calcinha Bota o celular Bora ser feliz Bye